Eu falei isso para professores, veja bem, não estou recomendando que vocês alucinem os seus alunos com isso, estão entendendo? Entenderam bem isso? Bom, qualquer professor tem que saber a essência daquilo que está ensinando, tá? Cada professor precisa saber muito mais do que aquilo que vai simplesmente ensinar. E nenhum professor pode se sentir seguro se ele fala em A mais 2 igual F mais V e ele não sabe de onde isso vem. Aí começa aquela história, mas professor, por que é? É uma regra, é uma lei? É, foi decretado, alguém decretou isso e... Então, estou fazendo essas coisas para professores.